Vamos lá para mais uma aula de artes para a terceira série do Ensino Médio da Escola Copelgui, aula com a professora Elisabeth Zanon. A Arte, o Belo e o Sagrado. As principais formas de beleza que a gente tem, que existe, são a ordem, a simetria e a definição clara. Então, se a gente conseguir seguir esses três conceitos de ordem, de simetria e de definição clara de uma obra de arte, a gente consegue ver as formas de beleza dessa obra. E aí, como é que a gente pode definir o que é belo numa obra, numa arte? A gente tem que seguir alguns conceitos. Primeiro, tudo que é belo é fruto do imaginário sobre a influência do meio social. Então, se eu conseguir entender qual é o meio social que aquele artista está inserido, eu vou conseguir entender o que a imaginação dele criou e assim essa obra de arte vai se tornar bela. O belo também não é uma realidade absoluta e intocável, não. Ela é uma variável. Essa beleza vai variar conforme o artista, conforme o meio que ele está sendo influenciado, o período em que ele viveu. Tudo isso acaba fazendo com que essa obra não seja uma realidade absoluta e muito menos intocável. E para definir o belo também na arte, precisa a gente prestar atenção que ele é o resultado de um trabalho executado em comunidade. Então, vai ter, claro, a mão do artista, o imaginário dele, a influência no meio que ele mora, e essa influência, ela é mutável. E aí, como é que a gente consegue definir o que é sagrado na arte? Também temos alguns conceitos para prestar atenção. Primeiro, é algo que ultrapassa a arte e o belo. É algo assim que não tem nem como eu questionar na questão de belo ou de artístico mesmo. Então, é algo a mais do que isso. É tudo aquilo que nos leva a transcender, a gente tentar entender uma outra visão, um outro mundo, uma outra noção de tempo. E também, para a gente definir esse sagrado dentro da arte, a gente tem que qualificar valores primordiais. O valor da fé, da liberdade e da justiça. Então, se essa obra de arte, ela for algo que transcende tudo aquilo que é monotomia na nossa vida, que é comum na nossa vida, e tiver fé, liberdade e justiça, a gente define como uma obra de arte sagrada, ou arte sacra. A palavra arte é o ato de fazer. Para os gregos antigos, então, significava, a arte significava o domínio do ser humano de uma ou mais técnicas. O ato de fazer algo. E aí também ela vai derivar da ideia de que saber fazer algo muito bem feito também é arte. Por exemplo, a arte da guerra, da política, da conquista, da medicina, do direito. Então, saber fazer bem feito também é arte. Esse é um contexto geral. E aí, deste modo, a arte, ela é o ato de fazer a obra que será admirada, seja ela uma canção, uma escultura, uma poesia, dança, arquitetura, enfim, qualquer obra de arte que tenha sido feita com essa intenção de passar a ser admirada, a gente pode chamar de arte. E a arte na política? O artista, ele pode retratar uma injustiça, um problema social, uma ideologia. Então, é o resultado estético da obra de arte, ela pode reunir também beleza estética, mesmo retratando um quadro que não reúne nada de belo na perspectiva social. Então, a arte na política, ela vai fazer uma denúncia, ela vai fazer um alerta, ou ela vai também querer retratar algo considerado errado, injusto, um problema, ou até mesmo mostrar sua ideologia. E aí, essa obra, Os Retirantes, de Cândido Portinari, ela representa o que seria essa arte na política. Porque ela mostra a vida difícil dos milhares de brasileiros que migraram de cidades do interior para os grandes centros em busca de melhores condições de vida no período da grande seca aqui na região nordeste. A imagem, ela retrata a magreza, a fome, a miséria, o sofrimento das pessoas que se encontram naquela situação. E é uma obra que dá um impacto muito profundo em função de sua qualidade de arte e estética. Então, aqui, quando a gente olha para esse quadro, sem a gente entender quem era Cândido, aonde foi pintada, qual contexto social essa obra foi feita, nós vamos dizer que isso aqui é algo feio, repugnante, sem sentido. Porém, quando a gente passa a entender todo aquele contexto de seca, o nordeste esquecido politicamente, a população pobre, a mercê de uma situação no país, a gente consegue ver o belo nessa arte. A gente identifica o que o artista quer nos passar e até mesmo acabamos nos sentindo representados com aquilo. Nós temos também a arte na educação, que assume o compromisso com o lúdico, ou seja, buscar, a partir daquela perspectiva pedagógica, ensinar as pessoas a compreender o mundo a partir da criação de obras artísticas. Eu vou ensinar uma criança ou até mesmo um adulto a entender o que está acontecendo no mundo através de obras artísticas. E aqui tem um molde disso, uma borboleta, temos flores, aqui a gente pode trabalhar a matemática, as cores, a própria natureza, enfim, a gama de possibilidades dentro da perspectiva pedagógica é muito grande. Então, é a arte na educação. Nós temos também a arte na religião, que serve para a representação do sagrado e está a serviço das instituições religiosas e também de suas crenças. E a arte, ela está presente nas pinturas, esculturas, nos hinos, na arquitetura dos templos religiosos. E a maior representação de arte sacra, que é a arte na religião, está relacionada à igreja católica, na forma das imagens dos santos, das esculturas, que representam toda aquela divindade do cristianismo católico. Aqui tem uma imagem, que é um exemplo, que seria de um anjo, né? Então, isso seria a arte na religião. Nós temos também a arte naturalista. Ela menciona a finalidade de retratar a realidade tal como ela é. Podemos, assim, representar a realidade através de um quadro de natureza morta, com uma foto 3x4, ou até mesmo com uma pintura de uma paisagem ou de uma pessoa. E aí que eu coloquei como arte naturalista, as frutas e um pássaro, tipicamente brasileiro. Então, essa naturalidade brasileira, ela aparece nessa obra. Arte formalista. É a preocupação central do artista, que é o emprego correto de uma técnica bem específica para fazer a sua obra de arte. Ele não foge daquela técnica. E aí, como arte formalista, aqui a gente tem alguns exemplos, que é o impressionismo, o expressionismo, o cubismo e o surrealismo. Então, eu coloquei aqui uma imagem de uma arte formalista, onde ele vai seguir um padrão específico para fazer a sua obra. E aí existe a relação entre arte e natureza, que são em três concepções diferentes. Primeiro, a arte, ela existe como imitação, e é uma arte dependente da natureza. Nessa concepção, encontramos a inspiração do artista altamente atrelada à cópia de algum elemento já pertencente à própria natureza, e que ele vai passar a representar, e que também a gente pode chamar de arte morta, ou arte como imitação. E aqui eu coloquei um exemplo do que seria essa arte morta, né? A representação aqui da própria natureza, das flores. O romantismo é um bom exemplo no qual a criação estética se desvincula da natureza e representa sistematicamente a liberdade criativa do homem. E o romantismo, ele entra dentro de uma dessas relações, que é a segunda concepção. A concepção da arte como criação, que é aquela arte independente da natureza. A originalidade de uma obra se expressa no próprio sentimento desse artista, e de tal maneira que é comparada a Deus como o grande criador de sua obra. Então, ele vai se ater apenas à sua criação, ele não vai mais tentar imitar a natureza. E aí, o artista, ele vai buscar a perfeição, não dos traços, mas dos seus sentimentos que ele vai expressar naquela obra. Aqui eu coloquei um exemplo do que seria isso. A obra arte-criação. Ele vai criar a partir do seu sentimento, das suas emoções. Ele não vai ficar atrelado a uma imitação da natureza. E por último, dentro dessas três concepções, nós temos a arte como construção. Então, a arte é condicionada pela natureza, e nessa perspectiva, há uma mistura conceitual entre o homem e a própria natureza. O homem, ele cria uma obra artística, na qual ele conjuga os elementos da natureza e os sentimentos do próprio homem. E o melhor exemplo dessa perspectiva aqui, da arte como construção, sem dúvida nenhuma, é a arte abstrata. E aqui eu coloquei o modelo do que seria essa arte abstrata. Então, aqui, eu fiz uma breve síntese do que seria esse, a arte, o belo e o sagrado. Então, peço que agora vocês acompanhem a plataforma SAS, dêem uma lida no capítulo do livro didático de vocês, façam as atividades do capítulo aonde fala-se da obra, do belo e do sagrado. Lá no grupo de WhatsApp, eu vou também colocar certinho quais são as páginas da atividade que vocês, as páginas que vocês terão que fazer essa atividade. E aqui fica, então, mais uma vez o meu recadinho. Acompanhem as videoaulas, acompanhem a plataforma SAS, façam as atividades que os professores estão pedindo, porque assim fica bem mais fácil de a gente acompanhar o aprendizado de vocês e o rendimento com essas aulas. Tá bom? Até a próxima! Tchau!